Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Eu tô indo dormir agora porque eu acabei de ditar um vídeo do meu último jogo de Society que eu fiz na semana passada. Galera, o vídeo ficou sensacional! Eu joguei aqui com a minha Rinat Kraken, que fazia tempo que eu não usava, tava com saudades, e foi muito top, galera. Fiz muitas defesas, o vídeo tá com 4 minutos só de defesas e alguns gols. Então, galera, não perde, tá? E deixa aquele like pra ajudar o canal e se inscreve se você não é inscrito, beleza? Vamos lá, sem enrolação, roda o vídeo! Tchau! 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 Não, 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 não. Não tem nada. Cuidado. Vem cá. Vem cá. E aí Até a próxima Até a próxima Tchau